Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Tchau, graças. Bora. Faz RP. Não, RP eu falo no GTA, a gente está arrependo ainda não, velho, eu tenho vergonha de ler, velho. Eu não assisto live de RP de ninguém. Rapaz está perto não. Quem se esforça pra caralho, mas é. Nunca teve esse negócio não, o Barba. Peraí. De repente o gameplay ruim, beleza Não, sujo na peste, viado Vai se fuder 10 mortes? Vocês estão contando, né? O que vocês contam, véi? Dá cara, esse tocado no peito dele É pesada, né, véi? Machuca É pesada, né? É pesada, né? É pesada, né? É pesada, né? AAAAAAAA Natasha Tacho Não, ele dá um Tem defesa, só que você tem que liberar A defesa, véi É difícil, véi Não, aí, Patrick Será que é que eu posso lhe banir, né? É, pera a tua mãe E o Elito Porque eu não tenho defesa, pô, não liberei ainda não Irmão, essa estocada dele é filha da puta Pra caralho O fado é que eu fico ganancioso Se ligou, a ganância é o mal do homem 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 Ligar-se, mô, z Pois é, cabrito Já pensasse Muitas pessoas morreram por causa da ganância Pega onde é a tua mãe, preso Pega onde é a tua mãe Ah, meu Deus O que é? Calma que eu tô me concentrando Calma que eu tô me concentrando, tá? Tô me concentrando Tô Tô Nem tanto, Diego Nem tanto A Demoblog já é outra pegada, tá ligado? Tô Tchau, tchau. 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 Tomar no cu, meu irmão. Toma no cu pra você dominar, caralho. Bora. Vai dar bom. O boneco vai tocando a cabeça. Cabeça meio latejante. Tamo simbora. Por que você pensou isso, espereite? Tchau. 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 Caralho, velho. Ele não faz isso na primeira fase não, velho. Fazia isso? me fode que eu só tenho uma garapa eu 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 Difícil pra caralho, velho Meu senhor, é foda, esse bicho é foda, ele é foda, ele é tranquilo Não, eu sei que é só bater, eu sei disso Eu sei, eu entendi que é só bater e é me desviar, filha da puta Não, meu jogo não é demo não O Boyer já passou desse bicho não, né O Boyer passou desse cara Não, não tô nervoso os três não Não, não tô nervoso Não, não tô nervoso Não, não tô nervoso Não, não tô nervoso Até quando triga Eu sou diferente Toma aqui Jogador Vou só encontro Eu vou só encontro Não se preocupe comigo não Não se preocupe 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 Ele matou Ele matou Ele matou Eu não se preocupe Eu não Eu não Calma 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 Eu não 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 Eu nunca Eu não Isso aqui, ó Tem coisas ali pra resolver Mas foda-se, não importa Cara, só tem... Só pode não tá no aleatório, não? Tá no aleatório, só tá Lorde Belial Mas tá bom, gosto pra caralho O Azuri mataram, véi O cara jogou maneiro pra caralho, pirata Gostosaço, véi Só testando, só testando Só testando, tá? Só testando Lembra pra caralho, pirata Tem a mesma mecânica de dodge e tal De... Cara, música clássica Eu não tenho uma playlist de música clássica, véi Inclusive, eu tenho vontade de fazer Ok O que é isso? O que é isso? Não coloca o outro cara não, animal! Meu amigo... Vamos pra cá, chega! Maneiro pra caralho, velho! Tá, todo mundo vai... Isso aqui tem muito conhecimento, então a galera vai ficar olhando, tá? Cara, infelizmente eu sou um cara novo, né? Eu mudei! Aquele CMzinho que vocês conheciam... Morreu! CMzinho morreu, porra! Agora é outro cara! Um cara que lê! E aí, animal! Eu tô lendo mais ou menos, né, velho? Não tô... Ah! Um cara culto! Tá ligado? Tá ligado, hein? Véi, eu gostei dessa... dessa parada da garrinha, velho! Isso aí vai ajudar pra caralho! Fala, chá, beleza! Fala, chá, beleza! Fala, chá, beleza! Puxa aqui é meio sinistão, não? Tranquilo, finalizações bonitas e chocantes! Fala da merda aqui, velho! Tem que agarapar! Vamos lá. Menino, ele é forte. Acaba forte do caralho. Acabou a carapa. Meu irmão, cara, ele não bate, cara. Bate, cara. Acerta esse filho da puta, porra. Meu Deus, acho que eu bato. Falei da puta, não acerta. Vai tomar no cu. Era só chutar a porra desse cara também. Vai tomar no cu de novo. Mamou pra caralho. Mamou pra caralho. Senta nessa bosta aí e pega uma arma nova. Eu gostei dessa aqui, velho. Isso aqui é o shield. Falta pegar mais sentimentos sentimentalistas, velho. Velho, eu vou usar essa aqui, velho. Isso aqui vai ajudar pra caralho. Ajuda pra caralho. Eu vou agradecer aos meninos, velho.